É preciso criar novos mecanismos de combate à corrupção que não se rendam aos equívocos nem repitam os erros do lavajatismo. Jamais um pequeno grupo de procuradores e juízes alinhados, ébrios de poder, poderá resolver esse câncer que ainda corrói vários órgãos da nação. Quando isso ocorre, o oportunismo político e o narcisismo de um grupelho brilha temporariamente, depois tudo volta à estaca zero, ou fica pior. Combater a corrupção é uma tarefa de Estado, uma missão institucional, não é tarefa para justiceiros nem milicianos de toga. É preciso ter leis apropriadas, mecanismos de controle permanente espalhado nas principais estruturas da administração, controle cidadão e, muito especialmente, a liderança e o exemplo de um presidente honesto e independente. É preciso ter governadores íntegros e combativos, um judiciário independente e equilibrado, em suma, membros dos três poderes comprometidos com a lisura e com a ética e uma sociedade civil ativa e vigilante. Não se constrói isso da noite para o dia, mas é preciso dar passos urgentes e vigorosos nessa direção.